Isto é uma empresa de vinho do Porto, de produção e em medicina de vinho do Porto. Foi criada no século XIX e foi adquirida pela família Simitana em 1970. Simitana exporta praticamente 90% da nossa produção. Portugal é um mercado importante, mas não é de facto o maior mercado. Felizmente vendemos para mais de 90 mercados no mundo todo. Nós já há uns anos que criámos aqui um centro de recepção e visitas, onde os nossos visitantes podem provar os nossos vinhos e conhecer um bocadinho mais do que é o vinho do Porto. Sendo a Grains e a Simitana uma empresa com tantos ativos dispersos, tanto aqui em Vila Nova de Gaia como no Zoro, a mobilidade das pessoas é uma constante e a acessibilidade é muito importante. Portanto, o projeto com a Vodafone foi sempre de garantir a mobilidade e a acessibilidade das pessoas. Também nos últimos dois anos desenvolvemos um projeto com a Anet com a Vodafone e temos uma central virtual sem ter necessidade de ter equipamento interno a ter que manter e a gerir, etc. A Grains é um ready business. Vamos lá. Tchau! A CIDADE NO BRASIL